De todos os tempos, é o nosso rei, vamos dizer o nosso Deus, mas ele tinha que trocar, tinha que colocar um sapato na boca, era melhor para ele. Há algo de podre no reino de São Januário. Tudo começou por causa da braçadeira de capitão, que por aqui tem o valor de uma coroa. Edmundo não gostou de saber que Romário seria o novo capitão do Vasco. Estava dentro da minha casa, chegou uma outra pessoa e dormiu na minha cama. São pelunas dele, cada um reage do seu jeito. Esse sentimento é triste realmente. Depois veio o pênalti, que Edmundo pediu para bater. Romário foi quem cobrou e perdeu. Você acha ali na cobrança do pênalti, você deveria ter cobrado, Edmundo? Não, quem manda é o homem lá, mas eu só estou treinando. Só eu que estava treinando os pênaltis, mas quem manda é o homem. E o homem quer que bata o príncipe, eu não tenho culpa. No intervalo você chegou a se referir o Romário com o príncipe. Se ele é o príncipe, quem é o rei, Edmundo? O Eurico. Na quarta-feira, Romário assumiu a artilharia do estadual com sete gols, um a mais do que Edmundo. E o baixinho descobriu um novo personagem no reino. É isso aí, agora a corte está toda feliz, o rei, o príncipe e o bobo. Está aberta aí a era Romário, o campeonato carioca. O que você fala que está aberta? Aproveito a oportunidade para mandar um recado para o Túlio, para o Guga, para o Valdir, para o Leonardo. São os supostos vice-artilheiros do campeonato carioca. Tem uma música que o torcedor flamengo canta aí. É assim, ô lê lê, ô lá lá, o Romário vem aí e o bicho vai pegar. Nós conhecemos bem o Brasil, a cada dia aparece um talento novo. Mas é difícil aparecer outro Romário, como vai ser difícil aparecer outro Ronaldo. E, inclusive, aproveitar a oportunidade para dizer para ele que foi uma grande honra. E um prazer ter jogado ao lado dele. E que, com certeza, o nome dele está marcado na história. Não só como o maior artilheiro das Copas, mas por tudo que ele fez, os clubes que passou, principalmente para a seleção. E, como sempre digo, afirmo para vocês todos. Depois de mim, ele foi o melhor que eu vi. Abusado, mandou um recadinho à torcida do Vasco, o arquirrival do Flamengo, o clube que o revelou. O que eu posso falar para a torcida do Vasco, é que quando tiver um Vasco Flamengo, leva a lença para o Maracanã, que vai chorar muito. A ponta esquerda. Mais uma vez ele tenta a linha de fundo, o cruzamento para o Romário, recebeu o baixinho, girou, olha o gol. Gol! É do Flamengo! Tem aqui muito rei. Rei tem dois, três, quatro, cinco. Mas Deus, agora ele sabe quem é. Rei tem um monte, ele também. Eu sou Deus. Madonna, Michael Jackson ou Romário? Tanto faz. Qualquer um dos três chegaria sim à Granja Comari, como um superstar e sem entrevistas, claro. Amanhece e a seleção treina. Romário não. É poupado para se recuperar do cansaço da viagem. A entrevista coletiva é disparada a mais concorrida desde que a seleção se reuniu. Estou me sentindo um cara importante. Importantes também são as declarações dele. Microfone em punho, desinibido. Romário não foge à responsabilidade de ser o astro da seleção brasileira na Copa. De que se realmente acontecer um resultado negativo, o maior culpado sou eu. Vou estar preparado para isso. Ele não gosta do esquema só com dois atacantes. Olha, a minha opinião de hoje é a mesma opinião de sempre. Eu sou atacante e quanto mais atacante jogar ao meu lado, para mim é melhor. Corajoso, desmente a CBF, que anunciou a chegada dele a Teresópolis para ontem, ao meio-dia, e Romário só acabou chegando à noite. Outra mentira, isso é mentira. Bem claro que quem passou para você já mentirou. O assessor de imprensa ri, sem graça, constrangido. Por isso que eu sou difícil, sou autêntico, sou real, sou claro. Doze horas depois de ter se apresentado à seleção, ele é liberado, como todos os outros. Romário é o único jogador da seleção brasileira que não terá folga amanhã. Ele vai à Universidade da Aeronáutica no Rio para fazer os exames médicos e testes físicos que os outros jogadores já concluíram. Por isso, tão rápido quanto pôde, ele hoje trocou a Serra de Teresópolis pela praia da Barra da Tijuca. Lugar melhor, ele não conhece. Papai Romário beija a Mônica, vai buscar água para encher a piscina de Romarinho e dança à vontade. Aqui estão o esporte e os amigos preferidos. A praia para para ver Romário se divertir no futebol. Cansaço? Ora, o momento é de se satisfazer, porque logo, logo, é ele quem terá que satisfazer o país inteiro. Na imprensa tem muita gente que você não gosta? Olha só, a palavra não é gostar. Eu respeito todo mundo, mas você quer nomes? Se você puder. Por exemplo, o Renato Maurício Prado. É um colunista bastante conceituado, mas ultimamente tem escrevido muita babaquice, muita mentira ao meu respeito. Ultimamente já há um bom tempo. Fernando Calazans é outro... Vou falar de pessoas que são respeitadas, e eu também respeito. Pessoas que eu, inclusive, respeito muito, até agora, pelos nomes. É outro que também eu não estou entendendo. Parece que está fazendo uma campanha contra o Romário. Falar que o Romário hoje é diferente de 10 anos atrás, porra, caralho. Ninguém é... Pô, falar que o Romário não tem a velocidade de 2 anos atrás, é normal. Quem é que tem? Ninguém tem. Pô, o Juca, por exemplo. Um cara que eu respeito. Um dos que eu mais respeito. Meu pai. Também andou falando umas besteiras que eu não entendo. Pai, falou besteira, pai. Falou que eu tinha que parar, que está na hora de parar. Ninguém pode dizer a hora que tem que parar, que tem que saber sou eu. Tem um jornalista chamado Paulo Stein. Esse é um bobalhão de primeira. Esse eu não sei por que ainda está fazendo, porque... Eu não sei que credibilidade tem. Márcio Braga. Desculpa. Márcio Guedes. É outro bobalhão. Que eu não sei porque ainda as pessoas ainda... Na verdade, tem pouca audiência por causa deles, né? O programa deles. É... Deixa eu ver. Tem um que escreve no Extra. Eu não sei o nome dele, infelizmente. Estava tudo na lista para eu falar, mas eu esqueço. É outro babaca. Cláudio não sei o quê. O bobalhão. É... Esse é o São do Rio, hein? É, até agora o único de São Paulo, o Juca. Juca. É... Por exemplo, tem o da Tena daqui, que eu não gosto dele também. Meu irmão. Como ele não gosta de mim, eu não gosto dele, mas respeito ele porque ele fala a verdade. Inclusive, eu vou dizer se ele andou me dando uma esporrada, verdadeira. Mas no final ele acabou indo bem. É... Já tem umas... Tem uns oito, né? Porra. Tem uns aqui de São Paulo, que eu não lembro o nome. Mas são ainda mais babacas do que os do Rio, porque ainda não convivem comigo e só falam merda. Mas você não lembra nem o nome dele? Não lembro agora, no momento. Mas eu posso te ligar um dia para dizer, ó, aqueles e aqueles. E agora, jornalista que você gosta, são poucos que você respeita? O Juca eu gosto. Apesar de eu achar que ele está... Ah, o Tostão, por exemplo, e o Armando Nogueira. Os caras mordem a sopra. Tem que decidir o que eles vão fazer. Mordem a sopra. Mordem a sopra. É... É... Lembra algum aí, Batata? É. Casa Grande não podia deixar de falar. O Casa Grande nunca chutou em lugar nenhum. Nunca foi campeão de porra nenhuma. Quem é o Casa Grande para falar de mim? Não existe. Eu tenho que aturar o Casa Grande e falar de mim. Falar de mim, não. Falar um monte de merda na televisão como se ele conhecesse alguma coisa de futebol. Sabe nada. Mas, esse é outro. Quando todos já esperavam o fim do jogo, Romário e Cafézinho esqueceram a bola e transformaram o campo de futebol no ringue. Afonso Alves, um atacante convocado por Dunga, acha Romário preguiçoso. Foi o que disse em entrevista a um jornal português. A resposta foi imediata. Quem? Na edição eletrônica do jornal Record, Afonso disse não ser preguiçoso como Romário. Se autodenominou ainda um jogador tático. Quem? Afonso Alves. Nunca ouviu falar, irmão. Nem conheço. Só falo de que eu conheço. No dia de hoje, no Estádio das Laranjeiras, esse integrante de uma torcida organizada resolveu protestar contra a situação do time. Provocando os jogadores e atirando seis galinhas dentro do campo. A situação começou a ficar difícil quando Romário e o fisioterapeuta Luiz Fernando se sentiram ofendidos e agrediram o torcedor. A confusão continuou com muita discussão e empurra, empurra, entre seguranças do Fluminense e membros de torcidas uniformizadas. E Romário queria mais, briga. Cadê ele? Briga pra aqui, porra! Vai querer esculachar? Aqui na minha casa, meu irmão! Você já pode contar, você já fugiu alguma vez da concentração da seleção brasileira? Já. Eu sempre fugi de toda concentração, inclusive da seleção brasileira. Brasil e Uruguai aqui em 93. Fez a vinta! Lá vai Romário! Lá vai Romário! É gol! Fugi do hotel, é... Você foi pra onde? Eu fui pro outro motel. Copa América fora do Brasil, na Bolívia, também fugi. Na Copa do Mundo em 94, dei umas fugidas. Eu sempre fui fugião. Antes de que jogo você fugiu na Copa de 94? Acho que no primeiro jogo eu fugi, eu dei do terceiro. Baixinho Romário, partiu, bateu! Gol! Ninguém viu? Não. Nem eu vi. Você já levou mulher pra dentro da concentração da seleção? Já, algumas. Onde? Em vários hotéis. Você, confessadamente, já fez sexo a bordo de um avião. Você estava viajando como jogador ou como turista? Eu estava viajando como jogador, vindo de uma excursão, voltando. Foi logo quando eu comecei na seleção, nas primeiras viagens, não sei exatamente quando. Pegamos um avião na Suíça. E o resto? O resto é aquilo. Se você fosse fazer um ranking dos cinco melhores jogadores da história do futebol brasileiro, em que posição você colocaria Romário? Colocaria em primeiro. Você é um dos melhores jogadores dentro da área, né? Mas você não é... Na área eu vou melhor. Um, dois não. Eu me considero melhor. Você já disse que Pelé, calado, é um poeta. E Romário falando, é o quê? Eu sempre procurei falar aquilo que eu sinto, aquilo que pra mim é verdade. Isso é que vale. No cargo de superintendente, passagem marcada por desavenças com Romário. Em relação às multas eu não vou pagar, até porque existe um acordo comigo, departamento médico e comissão, porque hoje eu fiquei sabendo que nem o Carlinho sabia de que depois do jogo, no dia seguinte, eu não treino. E quando tem dois períodos, eu só treino. Se não chegou a ele, o problema é meu. O discípulo jogador Gilmar queria cobrar multa de mil reais de Romário, acusando o Baixinho de duas faltas e um atraso entre eles. Não sei se alguém tem autorização ou atraso, porque não tem validade, porque no Flamengo quem pode liberar um jogador sou eu, o superintendente, o que melo, contanto que me comunique, ou o Carlinhos que é chefe da condição técnica. Já não venho desde janeiro. Agora que tomaram conhecimento disso, aí não é meu problema. A partir de agora vão ter dois treinamentos. Vocês vão ver que eu só vou treinar um e vou comparecer. Eu te mando a tarde pra tomar um café e pra falar com a palhaça. Quando o torcedor André Luiz começou a provocá-lo da arquibancada, disse para o Baixinho bater um pênalti como no Fla-Flu. Pronto. Romário foi ao ataque e xingou tanto, tanto o torcedor, que na televisão, na hora do almoço, fica difícil. Não sei quem foi, não sei quem falou. Tá bom? Não sei o que foi, 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 não sei o que foi. Tá pensando que é o que foi, não sei 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 o A briga só não aconteceu porque havia uma grade entre os dois. Essa do Romário é muito engraçada. O Romário é o campeão do mundo, o melhor jogador da Copa do Mundo de 94. Vem para o Brasil de férias após a Copa do Mundo. Fica um mês fazendo propaganda para a sandália, para um monte de coisa. A gente ficou dois meses de férias. Volta para a Barcelona, faltando uma semana para começar o campeonato. O Baixão nunca gostou de treinar, quanto mais para a temporada. Aí o Croix é do treinador, aquele holandês. Chega no Romário e fala, o grupo quer uma reunião com você, quer que você dê explicação, porque você ficou dois meses de férias. Por mim, você ficava 4-5, porque eu busquei isso com a seleção da Holanda em 74 e não consegui. Isso é comigo que eu fico a 5, agora eu não posso chegar na frente do grupo e falar que você está certo. Mas vamos para a reunião e para todos os efeitos, eu estou do teu lado. Aí o Croix foi na frente e falou para os jogadores, é melhor não ter reunião. Os caras, não, não, ele tem que explicar, ele vai ter que explicar, porque ele é o nosso artilheiro. Aí passou, reuniu o grupo todo. Aí o Ronald Kuma, aquele zagueiro holandês, falou, você tem que dar uma explicação, porque nós todos fomos a Copa do Mundo e ficamos um mês de férias e você está vindo dois meses depois, faltando a semana para começar o campeonato e você que faz gol para o nosso time. O Romário falou, Croix, você não pode falar nada, você não me viu o Brasil e a Holanda nem de campo, você não me viu o Brasil e a Holanda? Ele deitou no... Ele deitou, fez o gol, lembra que ele faz aquele gol? Então você não fala nada. Aí chegou para a Laudrup, Laudrup, você quer explicação minha de que? E a Dinamarca, nem a Copa do Mundo foi, você quer falar o quê? Strykowski, você era um grande amigo que eu tinha, mas está do lado dos caras, a partir de hoje você não é mais meu amigo. E vocês, espanhóis de merda, saiu tudo na primeira fase, tinha tudo que está batendo palma para mim, porque eu sou o campeão do mundo. Aí Cláudio falou, eu falei para você, eu não tenho o Gabriel. Aí ficou, né? Aí, não acabou por aí não, isso está eu, ele, Alex, e a Tissa e o Ronaldinho Gaúcho na banheira, ele ficou tudo isso, né? Aí passou uma semana, ele volta para o Brasil para jogar no Flamengo. Aí o Valencia vai e compra ele, né? Um mês depois. Aí ele vai para o Valencia, aí Luiz Anagones, que é treinador hoje daquelação de coiola, está dentro de um cassino em Romário, está quatro horas da manhã no cassino, está treino nove horas da manhã. A Anagones olha para ele e fala, o que é que você está fazendo aqui dentro do cassino? Ele falou, pô, o mesmo que você está fazendo jogando. Não, mas amanhã tem treino nove horas e você tem que correr. Aí ele está bom, eu tenho que correr e você para dar o treino, não tem que pensar também, né? Aí ele chegou nove horas da manhã no treino, toma o militático para o Romário, vai ter que marcar o zagueiro. O Romário falava, eu fui contratado para fazer gol. Não, não, você tem que marcar. Não vou marcar, eu fui contratado para fazer gol. Então pode sair do treino. O Romário saiu do treino, foi na casa do presidente do Valencia e falou, ó, quero ir embora. Você me contratou para fazer gol, o treinador está me botando para marcar o zagueiro. Eu nunca marquei na minha vida, nunca acompanhei zagueiro, nem minha esposa. Quanto mais, marcar o zagueiro. O presidente do Valencia, não. Domingo nós não vamos nem no estádio, vamos assistir o jogo lá em casa, que depois do jogo vamos mandar o treinador embora. Quem vai jogar no seu lugar? Aí o Romário falou, Angulo. Está até hoje no Valencia, Angulo. Aí se começa o jogo, está rolando com o presidente, na casa do presidente, aí começa o jogo do Valencia. Valencia 1x0, gol de quem? Angulo. Valencia 2x0, gol de quem? Angulo. Valencia 3x0, gol de quem? Angulo. O presidente falou assim, ó, Romário, você está errado, pode ir embora, que eu adoro a fé.